Sarararame rapaziada, começando mais um reality show do Motoboy Fazer uma entreguinha, ai 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 Vai fio Tá caindo pras mulheres seu viado Fazer uma entreguinha ali Ali na rua Mano, não é Manoel É Manoel Álvares Correia Eita, 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 cuidado doidão esses buracos do caramba Buraco grande Santa Efigênia Santa Cruz, pode crer Números 314, já to chegando no número Ai na volta tem outra entreguinha Pra mim fazer lá no centro pra 6 e meia Não pode atrasar essa entrega com horário Cuidado, cuidado, cuidado Nos bairros, porque tem muita criançada Rapaziada Ainda tá sem enrolar o cabo nos bairros E vamos fio, pode ir Enrolar o cabo nos bairros E atropelar uma criança aqui, eu to fudido Os caras matam eu Nossa, caiu o alambrado lá do bagulho, mano Que número que é? 714 Da esquina pra baixo de alta rua 714, mas pra baixo ainda É, boneca Tá quase chegando, hein Quase chegando, quase chegando Quase chegando Poxi, 722 Deve ser aqui, ó Deve ser aqui Mas será que é aqui mesmo? Isso é tefigênia Fudeu, hein E agora? E agora, será que era aqui mesmo? 714 pra ser aqui, pô Foi aí que pediu o seu gado? É Já tava saindo doido já Quanto que deu? 29 Troco pra ser É Troco pra ser, hein? É Aqui, ó Ó, quer pegar aqui 71 Certinho? Obrigado, tchau Bora, bora, bora Pra fazer essa 6 e meia agora Mostra ruim de fechar, véi Nossa, doidão Vai, vai que vai Tinha o boca e ovo Vai lá no centro Que hora que é agora? Vamos ver quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo vai chegar lá 7 e 24 6 minutinhos pra mim chegar lá Será que dá tempo, cachorro? Será que dá tempo? É longe que dá Aqui é cachorro louco Tá ligado, né, parça? Tá ligado? Então bora enrolar o cabo No bagulho Nossa, nossa, nossa Nossa, doidão Freia, freia, freia Freia Olha pro lado Olha pro outro Enrola o cabo Falou, falou, falou Reduzidinha, reduzidinha Enrola o cabo de novo Tem que parar aqui Olha pro lado Olha pro outro Olha pro lado Olha pro outro de novo Seteia pra esquerda Seteia pra direita Enrola o cabo e vai embora Vamos ver se não chega o tempo Na entreguinha É, bagulho é doido Fih, aqui é Cabe rolado.com Tá ligado, né? Nossa, 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 mano Seteia pra esquerda Agora vai que vai, moleque Mete pau, mete pau no bagulho Quanto é, brevidinho Quatro minutinhos Não vai chegar lá Quando tiver Dez minutos de vídeo Não, antes, parça Que que é isso? Que motoboy lerdo é esse? Oito minutos de vídeo Eu tô chegando lá Pode parar que não dá aí, parça Ai, caralho Será que dá tempo? Oito minutos de vídeo? Então vamos rolar o cabo Para ver, é, parça Nossa, nossa, nossa Cuidado aí, doidão Cuidado, cuidado Cuidado com a paisagem Opa, opa, opa Vai devagarzinho, devagarzinho Agora vai Olha o cabo Nossa senhora Olha o irmão Olha o retrovisor aí, irmão O que é isso? Tá buscando aí Tô aqui embaixo aí Com o padel motoboy Que tá vindo a milhão atrás, né? Olha o retrovisor, pô Bora, 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 bora Fala, fala, fala Porque é da hora aqui Dá pra ralar, ó Estriba bonito no chão, hein? Dá pra ralar o joelho também Passa, ó, ó Corvinha, corvinha É aqui Salve, cachorro É nóis Bora, bora, bora Hoje vai ter uma entreguinha da hora Pra eu ir fazer, hein? Não vem da... Na chacralhada É... Estradinha sinistra Na última horária que tem ainda Oito horas da noite Vixe, vixe, vixe Aí o motoboy tá rolado, hein, mano? Cê é louco, cachorro Nossa, nossa, nossa Reduzidinha Freadinha Mais uma reduzidinha Nossa Nossa, vai passar no meio dos carros? Vai Lógico que vai, né? Que é cachorro louco Tá ligado, né, parça? Bora, bora, bora Quanto é o vídeo? Não deu pra ver Acho que é seis minutos Será que vai dar tempo Chegar nos oito minutos? Mais dois minutinhos Pra eu chegar na entrega? Só se eu tacar no pau Bem, o da bagaceira Bora que bora, então Vamos tocar o pau Se foda Isso aí, isso aí Vai, 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 vai Não vai saindo Mas dá certo, né, irmão? Falou, falou Falou, falou Setinha pra direita Já tô dando seta Desde lá de trás, viu? Pra vocês verem Como é que o bagulho é doido Nossa, cortinho de lombada Nossa senhora Quase escorregou, véi Cê é louco, cachorro Se mata desse jeito, motoboy Vamos que vamos Vamos que vamos Pera aí, pera aí, busão Pera aí, busão Pera aí, busão Vamos cortar essa lombadinha aqui também Falou, falou, falou Ih, hu, hu, hu Essa lombada aqui de baixo O bagulho é da hora Pra cortar a lombada aqui, hein? Mas toma cuidado, maluco Eita, porra Nossa, cortei a lombada 80 por hora ali, véi Uh, hu, hu, hu Vai devagar, noite Se mata, motoboy Pra que fazer isso? Vai dar pra você chegar a tempo Sossegado na entreguinha Precisa se matar também, né? Nossa, o cachorro louco Tá ligado, né, porra? Ai, carai Nossa, será que não vai cortar a lombadinha Do lado esquerdo ali? Não, né? Vai por aqui mesmo A lombada é meio baixinha Dá pra passar até no meio dela Ai, carai Quanto é o vídeo? 7 minutinhos Nossa, 8 minutos Mais 30 segundinhos pra eu chegar na entrega Será que dá tempo? Nossa senhora, motoboy Nossa senhora Vai que vai, doidão Se não tá verde? Vixe, vixe, vixe Tá verde pra nós Passa no meio da lombada mesmo Vixe Lomba é, doido Retrovisor aí, irmão Esse cara não olha o retrovisor, pô Nossa, 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 nossa É, mete o louco mesmo, fião Tá ligado, né? Cetinha pra esquerda Tá quase chegando já 1, 3, 7 1, 3, 7 Nossa Tá quase chegando Eita, tá batendo o carro, doidão 1, 3, 7 Maluco, doido Uh, tá chegando, tá chegando Tá chegando Aqui, chega aí Ai, quase passei reto Nossa, quanto tempo de vídeo? Sou foda, rapaz Passa alguns segundinhos só Mas tá bom, né? 8 minutos Tá pago já Só me deixei mais Certinho? Obrigado Tchau, boa tarde Eita, pô Acho que a menina escutou, véi Bora botar pro piloto agora Bora, moleque Aquele jeito Vamos pegar o fluxo da 9 Nossa senhora Louco pra meter um grau, véi Mas não pode Horário de trampo É, responsa, né, parça E aí, corcinha Pra lá ou pra cá? Vamos meter Vamos ter mais Vamos ter mais Será que não é Pega o senhor verde lá na frente? Ih, bubu Ai, 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 ai Nossa senhora Doidão Não precisa fazer isso Vou pegar o sinal vermelho ali Ah, então vou ter que esperar mesmo Reduzidinha Reduzidinha Vamos na moralzinha agora Negativo Na moralzinha Senão tá vermelho mesmo Tá aqui no neutro Pá Suave na nave Cachorro Olha gente O celular aqui Ó Passa bem na manhã Numa ciotinha Ganhado Tá com a primeirinha Faz sinalzinho Nossa, tá calor, véi Meu Deus Que calor que é isso Que churro Quanto tempo ali O semáforo? 20 e 11 segundos 10 Não 7 segundos Será que é isso mesmo? Passei, né? O E12 É, acabou Bora, 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 bora Eita, porra Vai que vai, motoboy Vai dar aquela setinha Que vai virar pra direita Na manhã, na manhã, na manhã Salve, 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 catorro Falou, falou, falou Falou, falou, falou Cuidado Coitado Coitado, motoboy É, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Até o próximo É nóis Falou, falou, falou